Mas antes de começar este vídeo, eu quero dar um recatinho muito fofo para o Léo. Parabéns, Léo! Que Deus a pessoa, que te tem muita saúde, uma alegria, Léo! E quando você está dirigindo o carro, que Deus cuide de você. Quando você está fazendo thrift, aquele thrift louco lá que você costa, né? E também quando você está andando de moto, que Deus a pessoa imune. Quando você está acelerando tudo de moto. E, Léo, eu te amo muito. Você não sabe que você está aqui no meu coração. Você tem até uma casinha no meu coração, você, Léo. Eu te amo muito. Você não imagina o tanto que eu te amo, Léo. Seu dia hoje, seja muito feliz. Que tenha a revoada que você gosta, a punça que você gosta. Pessoas que você gosta para ficar com você. Léo, seu dia seja muito feliz, Léo. Eu te amo muito, Léo. Um beijão para você e para toda a sua família. Tchau, Léo. E bora para o vídeo. Fala, galera. Seu cenário, seja para mim já mais um vídeo. Galera, eu vou montar uma cesta para o Léo da Ronald. Hoje, porque esse hoje, hoje é o aniversário inteiro, galera. Então, olha o tanto de coisas gostosas que eu vou pôr nessa cesta. Olha isso. Azeitinho, azeitinho. Um monte de coisa. Olha o tanto de coisa. E azeite tem esse colete. Tem M&M, chocolate, chips, filme, bolacha, bolinho. Tudo que você se imagina, tem aqui. E qual é a novidade? Ah, galera, esses dois dentes caíram, ó. Esse e esse. Tá bangalinha. Aham. Galera, eu fiz porque eu só comprei coisa gostosa. Porque, você sabe, o Léo é igual eu. O Léo só gosta de coisa de criança. Eu comprei essa colachinha, galera. Eu ia comprar um quê? Aquele aí, o Kut, do Bob Esponja. Só que eu falei com minha mãe, só que ela ia te tragar, né? A gente ia ficar muito quente. Ela tá ali, ó. Vem aqui, mãe. Ela vai me ajudar. Oi, galera. Até isso a gente fez, ó. Não, a gente... A sexta a gente comprou. A sexta a gente comprou, mas eu tô falando papel, tipo. Vai ficar muito legal, hein, galera? Eu espero que ele goste. Porque eu tô fazendo com todo o meu carinho. Né, mãe? É. Fazer muito amor e carinho? É muito, muito amor e carinho, ó. E só coisa saudável pro Projeto Maroma, né? É, só coisa saudável. Será que o Carlão vai deixar ele comer essas coisas aqui? Não. E agora? Carlão, deixa o Carlão. Eita, se o Carlão não vê, por favor, Carlão, deixa o Léo comer. É o aniversário dele. No aniversário pode, né? É, no aniversário pode fazer igual eu, sabe? E se o Carlão estiver assistindo esse vídeo? Eita, Carlão. Eita, eu tô pedindo pra ele deixar, né, Carlão? Deixa pra... A galera ajuda. É, galera, comenta lá no Instagram do Carlão pra ele deixar. Galera, vai lá no Instagram do Carlão, que eu vou deixar aqui embaixo, vocês clicam aqui. E vocês vão lá no Instagram do Carlão. E daí vocês comentam, Carlão, deixa o Léo comer a cesta que o Matheus Cabrinho fez pro Léo. E além de lá, segue ele, hein? Então, tu te olhei, ó, ó. Bora começar. Bora, vamos tentar montar. É, sem enrolação, o quê? Ó, galera, esse colete aqui, tá aqui, a gente não vai pôr ele assim, tipo, inteiro. Eu quero abrir ele, tá? Daí nós vamos trocar com o chat pra pronto. Porque senão não dá pra burro. Tá, vamos colocar. Vamos colocar as coisinhas. Primeiro, mais antes. Vamos voltar, virar assim pra gente, pra poder puxar. Yes, põe esse do lado do chico. Vamos pôr isso aqui pra dar um equilíbrio, né? Hum, põe umas três barrinhas ali no meio. Pô, peraí, vamos tentar por isso. Vamos tentar, não dá certo. Será que vai ficar gostosa? Eu acho que vai, comentei. Aqui, calma aí, calma aí. Não põe assim. Eu acho que essas bolachas. É, bolacha. Pra forrar aqui, né, ó. É, pra dar uma forrada. Esse daqui eu acho que eu vou ter que ficar pro final, pra quantos pequenininhos, sabe? Sim. Tá ficando bom, irmão, tá certo? Tá, olha. Qual coisa que você descontou, tá um desconte de dente, já encheu. Já encheu, galera. Vai ficar uma cesta gostosa. Vai. Põe essa bolachinha aqui no meio, ó. Não sei o que é que eu quero. E agora? Esse bolinho, se parar, não amassar, eu também vou pôr em cima. As coisas pequenininhas, tipo, eu vou pôr em cima, galera. Isso. Vamos pôr essa aqui, ó. As trufas. As trufas deixa pra pôr mais aqui na frente. E aí ela encaixa. É. Esse, esse chupinho aqui, ó, tá bom aqui, entendeu? Tá. Vai tampar um pouquinho mais, tá? Dá as barras de chocolate. Toma. Toma. E? Ó, galera. Tem muito croque. Esse chocolate é muito gostoso, né? É. Ó, o croque é muito gostoso. Esse daqui, minha mãe, com o Corona, tá meio maravilhoso, né? Que eu merecia, galera. E olha, ele é muito bom. É tipo um chocolate franco, ó. Bolachinha dentro do dentro. Tomara que o Carlão esteja assistindo esse vídeo, né? Tá comendo chocolate? Vai fumar. A galera vai fumar. Vai fugir? Hã? Não. Bota as bolachas aqui, ó. Isso aqui não para as coisas. Vai ficar muito cheio. Ó, bota essa bolacha aqui, ó. Galera, só pincel essa bolacha aqui. Elas são irmãs. Elas são irmãs? É, irmãs, cadê? O outro lado. Tomara que não destrua no correio, né? É, eu sempre destruí, sabe? Desculpa, ó. Eu tô arrumando tudo bonitinho. Vamos correr. Porque você falou pra galera que não vai ter como a gente ir pra Londrina, porque você vai passar por uma cirurgia, né? Eu vou passar por uma cirurgia, só que eu não quero contar pra vocês ela, não. E aí você tem que ficar de repouso, né? É, eu tenho que ficar de repouso. Eu vou ficar um mês sem o Tati Motocaleira. Você vai gravar o motovlog? O último motovlog com a Minimoto? Sim. Enquanto eu voltar, eu vou gravar um vídeo, né? Aqui, ó. Sabe, né? Fez o curso? Fiz o curso na calcinha, filho. Eita, mas eu acho que a cesta que a gente comprou... Ficou pequena, hein? Nossa, o Léo vai amar. É bom que ficou pequeno, porque tá aí as coisas mais corretas. Verdade. Só que eu acho que eu vou pôr solto. Solto? Então, ui, onde que a gente vai? Depois a gente encaixa as fêmeas. Dá o bolinho. O bolinho de morango, que vai ser o último que ele vai ficar na frente. Léo deve amar. Galera, eu não comprei tão bem, porque eu tenho fruta. E o Léo não quer ter fruta. Não quer fruta, né? Não. Assim de doce é mais gostoso, né? É de mais gostoso, né, Léo? Tá caimando. Eita. Eita. Tomara que o carteiro esteja bonzinho. Só tem coisa gostosa. Calera, deixa que eu vou abrir. O quê? Calma aí. Preparou? Oh, não. Oh, não, Calera. No meu aniversário, você já sabe o que me dá, tá? O quê? Isso? Então, me dá o dia das crianças, que eu sou de vontade. Mas você é criança pra pegar presente no dia das crianças? Ontem ele falou pra mim, mãe, que ele era, sabe o quê? Um adolescente já. Então, Fih. É o que a gente falou, né, Pôs, Calera? E essa aqui é azedinha. E essa daqui, ó, também é azedinha. Eita. Mudou de assunto? Mudei. Ah, Fih, eu acho que nós vamos colocar ela dobradinha assim, né? Senão vai pegar no embrulho. Eita. Mãe. Mãe. Eita, faltou uma filha aqui. Não acredito que você tá pegando as coisas, Lu. Eu não peguei. Ah, tá bom. Eu peguei azedinha. Será que o Léo gosta da azedinha ou da mais docinha? Eu acho que ele gosta da azedinha também. Eu não sei. Eles não gravam comer? É, né? Fala assim, ô, Léo. Se vocês querem que eu tomo receio de comida, gravam comer. Fala que vocês gostam. É, eles têm que gravar mais comendo pra gente saber. É. O que mais que eles gostam, né? Aham. E aí? Eita aqui, ó. Acho que vai faltando um chicletinho pro Léo, né? Ó, eu amo esse daqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. É o seu preferido, né? É meu preferido. Nossa, tá vindo esse daqui. Ele é muito bom. Nossa, eu amo esse. Esse o Léo vai gostar. Vai. Não tá cabendo mais nada. Pois, que eu vou ver. Não tá cabendo. Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Então, como é que a sexta ficou. Depois eu vou tirar uma foto e vou pôr ali no vídeo, no final. Pra ficar de boa. Pra aí vocês vão conseguir ver como é que ficou tudo. Porque ainda tá faltando algumas coisinhas, né? É, galera. Então, galera, eu vou fazer uma cartinha que só o Léo vai ver. Eu vou pôr uma foto, uma foto que eu revelei minha. Uma foto de vocês dois, né? Vou colocar um B aqui, um S. Não tem ideia de entrar. Essa vida de manguerinha tá difícil, né, filho? Tá limpinha. Você vai fazer uma cartinha. Então eu vou... Vai colocar uma fotinha. Uma foto que eu revelei. Eu vou pôr ela aqui. Junto com a cartinha. Junto com a cartinha? É. E aí a gente termina de embalar certinho. É. E eu vou levar no correio depois. Meu Deus, como será que vai chegar essa cesta lá? Léo, você me desculpa. Você tá vendo que a cesta tá bonitinha, Léo? Você tá vendo que a cesta tá bonitinha, Léo? Você me desculpa se ela chegar bagunçada. Olha que lindo. Tem ciclete. Um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Um monte de coisa que ele não pode comer. É, tem uma coisa que eu tenho certeza que ele não pode comer. Esse chocolate. Mas esse aqui é o novo moça de brigadeiro. É? Novo? Moça, brigadeiro, chocolate. Mas acho que um chocolatinho o cara não libera. Acho que o cara não libera, né? O chip pode liberar, é salgado. Ué, eu falei que ia ser tudo doce, mas não gostei porque é salgado. É, é cheio de porcaralha. É, é um monte de doce para o aniversário. Tem que ser feliz. Ser doce, sim, ser feliz. Não, amor. É, Felipe. Tem dois negocinhos aqui, tipo... É um pouquinho menos mal para a saúde. Por quê? Esse polinho aqui, ó, porque é de morango. Eita, tá bom. Calma, calante. Dá uma boa cesta. E esse, cala, cala, que tá aqui, ó, de morango. Ah, faz bem para a saúde porque é de morango, né? É claro. Eu vou terminar esse porulé aqui, que é coisa na pússia. Bora levar poruléu, galera, que é tipo o correio. Galera, eu já pui, eu já interei que é lá no correio. Já, já vai seca por um leu. Só que vai demorar um pouquinho, que é tipo... Vai brincar em Londrina, demora, né, galera, uma viagem. Leu, se chegar para algum chato, ou tipo, umas coisas fora do lugar, você me desculpa. Foi para o seu avô. É uma avô, tá, galera? E daí balança, entendeu, né? Você me desculpa. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, se inscreve no canal, tio, sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E, galera, comenta aqui. Parabéns poruléu, tá, galera? Então, valeu, é nóis, te fui. Mã, 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 mã. Você gosta muito de mim? Sim. Mesmo? Sim. Então, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que é isso? O que é isso? O que é isso?